Oi meninas! Bem, tô aqui pra gravar pra vocês o vídeo de o que que tem de novo, né? Eu selecionei um monte de coisa que eu comprei durante o último mês de julho e vou mostrar pra vocês. É um... variadas coisinhas, variadas comprinhas, mas não é muita coisa não. Antes de eu começar a mostrar de fato pra vocês o que que eu comprei, vocês devem ter reparado que eu tô mais loira, né? Então hoje eu retoquei a raiz do meu cabelo e eu retoquei em casa, meninas, com a toca de silicone. Só que infelizmente eu não gravei pra vocês, tá? Porque eu tava super na dúvida se ia dar certo, se ia manchar meu cabelo. Então foi um teste pra saber se eu sabia. Então como deu certo, da próxima vez eu gravo pra vocês. Então eu tô super feliz porque deu certo, eu tô mais loira. Eba, eba, eba. Amo ficar mais loira. Só, gente, que eu tô com uma dúvida cruel e eu queria que vocês me ajudassem a decidir, tá? Antes de eu começar o vídeo de fato. Eu tô num ponto de que se eu quiser usar, continuar usando a minha franja pra frente, como eu tava usando, eu preciso aparar ela porque ela já cresceu, ela tá entrando no meu olho, ela tá me incomodando. Então eu preciso decidir, porque se eu for usar ela pra frente, eu tenho que aparar. Mas se eu for querer usar ela de ladinho, como é o caso que tá agora, né? Como eu tô usando hoje, ela tá no tamanho ideal. Então eu não preciso aparar, é só deixar ela como tá. Então eu tô super na dúvida, menina. Socorro! O que eu faço? Eu corto ou eu não corto? Eu uso pra frente ou de ladinho? Me dê uma luz aí nos comentários, tá? Então é isso. Bem, agora de fato eu vou entrar pro tema do vídeo que são comprinhas. Gente, mostrar pra vocês. Primeiramente, esse óculos, não reparem nas minhas unhas, tá? Por favor. Minhas unhas, elas estavam lindas, maravilhosas, elas estavam divas. Só que aí eu voltei a malhar. E aí, gente, minhas unhas quebraram todas, manuseando os aparelhos da academia. E aí eu fiquei com tanta raiva que elas estão pequenas, elas estão no toco, que eu nem tô fazendo elas, eu nem tô pintando elas. Porque eu olho pra elas e eu acho elas horríveis, sabe? Pequenas, minúsculas, detalhes à parte. Enfim, mas não reparem, tá? Eu vou ver se eu pinto elas mesmo pequenininhas assim. Então, voltando... Oh, meu Deus! Eu tava querendo mostrar pra vocês minha última aquisição de óculos, que foi esse Raiba. Eu aproveitei a promoção do shopping. O shopping entrou em promoção, o shopping de feira. O boulevard. Ele tava com várias promoçõezinhas, né? E aí eu aproveitei a promoção pra comprar esse óculos Raiba. Que é esse estilo de óculos espelhado prata. Eu não sei se no vídeo vai dar pra pegar bem, mas ele no sol, ele fica com espelhado maravilhoso. E eu tô usando ele muito ultimamente. Mais um pra minha coleção, porque vocês sabem que eu amo, amo Raiba. E principalmente esse modelo aqui, né? Que é esse modelo assim, meio que retrozinho, mais básico do Raiba. Então eu tenho ele nesse mesmo modelo marrom. Tenho ele azul e tenho ele aquele azul degradê. E aí agora eu comprei esse prata. Ele tava com 50% de desconto, então eu consegui comprar ele por 320. E aí fora da promoção ele ia ser mais do que 600 reais. Então eu comprei na ótica do show. Outra aquisição, outra comprinha aí desses últimos tempos foi esse shampoo a seco. Gente, eu tava muito enlouquecida pra ter um shampoo a seco. E aqui na minha cidade eu nunca encontrava. Eu sempre ia nas lojinhas aqui de cosméticos, entrava e perguntava. Tem shampoo a seco? Chegou o shampoo a seco? E sempre a resposta era não. Aí finalmente eu encontrei no shopping, vou levar numa loja também de cosméticos que tem lá dentro. Que eu não sei o nome, gente. Deixa eu ver se tem o nome aqui. Ah, tá aqui. Beleza Cosmetics. Foi 10,50. E daí eu encontrei, né? Eu tão procurado shampoo a seco. Isso aqui é a última maravilha que podia inventar. Isso é muito bom. Principalmente pra mim que tem franja agora. Que às vezes assim, eu não quero lavar o cabelo todo. Porque o meu cabelo todo ele tá legal. Ele tá num estado que dá pra continuar. Só que a franja, ela sempre fica oleosa mais rápido. Porque ela fica em contato com a testa. Toda hora a gente fica passando a mão. Então esse shampoo a seco, gente, vocês não tem noção. Tem quebrado muito meu galho. Tanto é que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, tá? Só fazendo um teste ao vivo com ele, tá? Então, aguai. Outra comprinha também que foi a mais recente de todos. Foi esse fone maravilhoso da Barbie. Eu encontrei esse fone da Bmart. Eu nem tirei da caixinha ainda, só pra mostrar pra vocês. Então eu encontrei ele numa loja, na verdade, de brinquedos. De brinquedos infantis. E o meu que eu tinha, também eu tinha um rosa. Que eu comprei no Feraguay. Que foi 35 reais até. E ele durou mais ou menos quase um ano. Só que aí a Luna pegou ele e fez assim, ó. E aí ele quebrou. E eu não fico sem fone, gente. Porque eu não malho sem fone de ouvido. E tinha que ser um fone à altura do que quebrou. Ou melhor. Aí eu entrei na Bmart e encontrei esse fone de 69,90. Rosa. Com um símbolozinho da Barbie aqui do lado. Ele é muito, muito lindo, muito lindo. Tô louca pra inaugurar. Gente, que horror. Tem um cachorro aí na rua. Vocês não reparem a zoada, tá? Mas tem um cachorro enlouquecido aqui, latindo, no meio da rua. Não é meu, tá? Porque a Miúcha não dá esses petis. Comprinhas também de maquiagem. Vou mostrar. Eu comprei essa base super famosinha da Mary Kay. Também nesses últimos dias. E todo mundo me falava. Você tem que testar a Mary Kay. Você tem que testar a Mary Kay. Inclusive, eu recebia várias mensagens de pessoas na minha fanpage, representantes, inclusive da Mary Kay, me falando que vendiam e tal, que eu tinha que testar pra fazer reviews e enfim. Aí eu resolvi testar essa base mate, efeito mate, porque eu amo produtos de efeito mate, vocês sabem. Tipo, eu amo produtos, batons mates, sequinhos. Eu amo tudo que for mate, porque a minha pele é muito oleosa. E eu vivo na Bahia, vocês sabem que aqui o clima é super quente, então as coisas derretem com facilidade. Então, pra mim, as coisas tem que ser mate. Aí eu comprei essa base famosinha mate. A minha cor é o Beige 5. E, gente, foi amor a primeira passada mesmo. É tudo que falam e mais um pouco, tá? Se você tem alguma dúvida aí, pode comprar. Porque ela é muito boa, ela seca muito rápido na pele. Tipo, você passou, parece que a pele faz... Sabe? Seca, 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 seca mesmo. E outra coisa, ela dura muito tempo, ela dura horas. Eu tô usando mesmo, assim, durante o dia, às vezes. E eu percebo que depois de 4 horas de relógio, a base ainda tá na pele, sabe? Com aquele efeito sequinho. Fora que ela tem uma cobertura maravilhosa. O único defeito dessa base é que parece que ela não tem proteção solar. Aí o que que eu faço? Eu tô usando o meu protetor solar da Rock Minessol por baixo. Que ele também não tem óleo, ele é livre de óleo, ele já é pra pele oleosa. Então eu sempre passo ele por baixo, ele faltou 70. E por cima eu passo essa base. Eu também tô pra fazer um vídeo pra vocês que é sobre os cuidados diários da pele, né? Minha rotina é diária matinal. E também a noturna. Tô na dívida, tá? Me encobre. E uma outra comprinha foi esse Lip Balm. Da Maybelline. Que na verdade eu vi naquele programa Esquadrão da Moda. E eu fiquei super interessada. Eu comprei ele nessa cor rosa. Deixa eu ver se aqui tem a cor Pink Punk. É Pink Punk. Ele tem na versão também transparente, tá, minha? Se vocês não gostam de muita cor. Mas assim, esse aqui apesar de vocês estarem vendo esse rosa intenso, quase que rosa pink, quando a gente passa nos lábios ele fica muito discretinho. Ele quase que não dá cor. É um rosa muito, muito, muito discreto. E esse produto é perfeito pra o dia a dia. Porque assim, às vezes você não tá afim de ficar com aquele batonzão na boca. Tipo, quando eu vou dar aula mesmo, né? Que eu sou professora, vocês sabem que eu sou professora de geografia. Então quando eu vou dar aula pras minhas turminhas, eu não gosto de ir com a maquiagem muito pesada. Tipo, eu não gosto de botar um batom muito forte. Aí eu sempre vou com esse Lip Balm e levo ele comigo na minha bolsa de trabalho. Porque eu sempre tô repassando e ele hidrata muito os lábios. Ele evita que você fique com aquelas rachaduras horríveis. Então, tô amando. Super indico. Ele foi super baratinho. Acho que ele foi R$9,90. E o cheiro é uma delícia, meninas. Ele tem um cheiro de tutti-frutti. Sabe? Deixa eu sentir. Hum! Muito bom. Muito bom mesmo. Dá vontade de comer. Tá. Outra comprinha foi esse vasinho aqui. Olha que fofinho, gente. Eu botei foto no Instagram. Todo mundo gostou. Ele é bem fofinho, ó. E ele tem essa válvulazinha aqui de apertar. E ele é bem pequenininho, como vocês estão vendo aqui, né? Cabe na palma da mão. E ele tem essa, vamos dizer, essa pintura rústica, artesanal, na verdade, que deixa tudo muito mais lindo. E ele é tão fofo que eu tô afim de colecionar. Porque na lojinha que eu encontrei ele tinha de várias formas. Tinha de frasquinhos com formas diferentes, sabe? E não é muito fofo pra você levar na bolsa, pra você colocar seu perfume favorito e andar com ele por aí. Aí, de repente, né, você para na pizzaria lá com seu amor. E, ó, fala sério. Todo mundo na pizzaria vai dizer, meu Deus, que menina chique. Para tudo, gente. Ele foi, acho que foi 17 reais, tá? Muito fofinho. Foi uma das comprinhas aí de cuti-cuti do mês, de julho. E, gente, esse aqui foi, na verdade, uma comprinha mais antiga. Acho que foi, foi bem no comecinho de julho ou finalzinho de junho. Que é esse cinto da Lança Perfume. Que foi uma comprinha maravilhosa, muito maravilhosa. Olha só que cinto incrível. Muito lindo, né? Eu já fiz vários looks com ele, vocês já devem ter visto. Ele tem esse tipo aqui de fivela, bem dourada. E, além disso, ainda tem as correntes aqui no corpo do cinto. E esse cinto é tipo assim, você bota um jeans, uma calça, um short, uma saia, bem básico. Um jeans lavado, que nem chama muita atenção. Mas aí você bota esse cinto, pá, sabe? Parece que você transforma aquela peça. Então, maravilhoso. Eu tava super precisando de cinto, porque eu não sou a senhora dos cintos, sabe? Eu tenho pouquíssimos cintos. E aí eu tava precisando de um cinto, assim, de impacto, sabe? De um cinto que chegasse chegando. Ele não foi muito barato. Eu acho que ele foi algo em torno de 200 e alguma coisa. Porque a Lança Perfume, vocês sabem, né? É um tiro. Só que, assim, como eu sou uma pessoa que eu não ando esbanjando muito em relação a marcas, pra mim comprar algo caro, assim, desse tipo, é uma vez na vida. Então, acho que valeu a pena o investimento. Porque é algo que eu vou ter pra vida toda. E ele super que vale a pena, fala sério. Agora vamos para as comprinhas de roupas. Eu só comprei roupa esses últimos tempos aí, mês de julho, na feirinha, tá? E essas roupas que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, eu comprei todas no mesmo dia. Então, foi em uma ida só da feirinha. Porque eu também não tô indo muito na feirinha ultimamente. A primeira blusa que eu comprei, que eu achei lá na feirinha, foi essa. Que tem agora esses detalhezinhos que eu tô usando muito, que é essas transparências, né? Então, ela tem esse tecido floral, que pra primavera que tá vindo aí, tem tudo a ver. E é um tecido bem levezinho, bem fresquinho, gente. E aqui em cima, essa transparênciazinha em preto, que vai ficar aqui na região do colo. E eu acho super sensual, muito lindo. Sabendo colocar a peça certa na parte de baixo, você arrasa. Foi 15 reais. E aí, na mesma barraca, no mesmo meio das roupas que eu achei essa blusa, eu peguei essa blusa também de 15 reais. Que ainda tá com etiqueta, inclusive, porque eu ainda não usei. E ela é rosa pink, desse tipo, que tava super na moda. Eu acho que ainda tá, que é mitando essa renda, né? E ela tem essa renda linda, gente, com flores, ó. E essa blusa, assim, na época do auge dela, que foi no verão desse ano aí, no início desse ano, ela tava na feirinha por 50, 45 reais. Então, quando eu vi ela de 15, eu não pensei duas vezes. E rosa, como eu queria, né? Porque quando eu comprei, que eu comprei de 45 reais, eu comprei ela azul. Eu comprei ela tipo um azul turquesa. Aí eu tava na memória de que, ai, eu tinha que ter uma rosa. Aí quando eu vi rosa, eu falei, não, essa eu vou levar. E 15 reais, né, gente? Fala sério. Acho que tava na promoção, porque agora é inverno e essa blusa não tá sendo tão usada. Mas logo vem verão e primavera aí, eu vou poder usar à vontade. Fora que, assim, se você jogar um casaquinho também, acho que dá pra ir, né? Então, 15 reais vale super a pena. E, nesse mesmo dia, eu encontrei essa calça linda, 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 linda. Ela é modelo flare, ó. Aqui é a parte de baixo dela. Então, é bem abertinha, tipo boca de sino, como a gente chamava mais antigamente. Gente, agora o nome é flare, que as coisas são assim, né? Elas voltam, as coisas do tempo da nossa avó, elas voltam, só que elas não voltam com o mesmo nome. Elas voltam com nome diferente pra ficar mais chique. Aí eu encontrei ela. Ela é um laranja. Talvez vocês estejam vendo vermelho, né? Só que ela é mais laranja do que vermelho, tá, meninas? Acredita. E aí ela é assim, ó, gente. Deixa eu fechar aqui. O mais incrível dela foi o preço, tá, gente? Porque foi só 35 reais. E ela veste muito bem. Muito bem. Ela tem essa cor linda, o coso dela é alto. Ela não é aquelas calças baixas. E ela é flare, né? Porque esse modelo de calça flare tá super em alta e dá uma diferenciada imensa no look. E é isso, gente. Eu vou encerrar com essa calça, tá? Foram essas minhas comprinhas. Essa calça eu já falei pra vocês que foi 35 reais. Eu ainda não usei ela. Vou fazer um look bem poderoso com ela pra vocês verem como ela é linda. E eu quero agradecer a vocês por terem me assistido. Não esqueçam de deixar nos comentários a opinião de vocês sobre a minha franja. Que eu tô super curiosa. Eu vou postar esse vídeo, inclusive, o mais rápido possível pra saber da opinião de vocês. E obrigada por terem me assistido, tá, gatíssimas? Beijos e até o próximo vídeo.